O cadastramento biométrico regulamentado pelo TRE está sendo realizado gradativamente pela Justiça Eleitoral em todo o país. Em Itabira, esse atendimento já acontece. Somente a cidade de Passabem teve a obrigatoriedade de cadastramento. Rubia, o cadastramento biométrico da região de Passabem alcançou o objetivo? Alcançou sim. O cadastramento biométrico de Passabem foi um sucesso. Tivemos quase 80% de comparecimento do eleitorado. De 1.839 eleitores, compareceram 1.458. Então, essa revisão do eleitorado de lá teve bastante sucesso. Agora o cadastramento é para o cidadão de nossa cidade, mas ainda não é obrigatório. Em Itabira, Santa Maria de Itabira e Tambeto Mato Dentro não é obrigatório. Porque aqui está sendo realizada a biometria ordinária. Na biometria ordinária não existe um prazo definido para o eleitor comparecer ao cartório eleitoral. Então, quer dizer, esses eleitores podem ficar despreocupados. Porque se eles não fizerem o recadastramento até o dia 4 de maio de 2016, que é o fechamento de cadastro, ele poderá votar nas eleições municipais normalmente. O título dele não vai ser cancelado e ele pode vir a fazer o recadastramento após as eleições. Então, ou seja, quem já fez o cadastramento biométrico vai votar pela biometria e quem não fez continua com o título de eleitor. Exatamente. Aquele que se recadastrou vota com a impressão digital. O que não se recadastrou, ele não vai ser impedido de votar também nas eleições. Agora, é importante dizer que a urna eletrônica é a mesma. Aquela urna com o leitor biométrico, ela será utilizada para as duas identificações. O programa de identificação biométrica do eleitor tem por objetivo garantir um sistema de votação ainda mais seguro e democrático. Impossibilitando, através das digitais, que um eleitor se passe pelo outro. Qual o horário que o cidadão consegue vir fazer o cadastramento? Nosso atendimento é de segunda a sexta, de meio-dia às 18h. E não há agendamento pela internet de atendimento. Então, é por ordem de chegada. Documentações? A documentação necessária é comprovante de endereço, um documento de identidade oficial com foto. E, para casos de homens maiores de 18 anos, é necessário também o comprovante de tiquitação militar. E, se a pessoa tiver o título e o CPF, pode trazer também. É facultativo.